A FAMI PICOS, Associação de Apoio às Iniciativas de Autopromoção Familiar, foi criada em 19 de outubro de 1997, para dar apoio às famílias mais garenciadas do município de São Salvador do Mundo. Em 2000, a instituição começou a conceder microcréditos, principalmente para os setores de agricultura, pecuária, comércio e habitação. Hoje, a FAMI PICOS cobre toda a região Santiago Norte, mas procura consolidar-se como instituição de microfinanças em todos os municípios da ilha de Santiago. De 2000 até agora, a FAMI PICOS já atribuiu cerca de 5 mil microcréditos no valor total de 766 milhões de escudos, que representaram a criação de projetos de autoemprego e empoderamento de milhares de famílias. A FAMI PICOS é uma das sete instituições de microfinanças recentemente acreditadas. O Parlamento Cabo Verdeano aprovou na Quita-Faira, 31 de outubro, o projeto de Lei da Paridade. A Lei da Paridade estipula que, já a partir das eleições autárquicas de 2020, haja uma representatividade de pelo menos 40% de cada um dos géneros. A lei aplica-se também a cargos de administração nas empresas, institutos e outras entidades com compartilhação do Estado, bem como na Assembleia Nacional de Deputados. O novo dispositivo legal, no entanto, não se aplica à formação dos elencos governamentais. O projeto de Lei da Paridade foi elaborado pela Rede de Mulheres Parlamentares, com envolvimento de várias organizações da sociedade civil, entre elas o Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEC. Cabo Verde passa a ser o terceiro país da África Ocidental a aprovar a Lei da Paridade, depois de Senegal e da Guiné-Bissau. A mim, começando a gostar, sempre a morrer estava na criação de filhos, nunca podia comprar farinha com açúcar para saco. Então, para fazer um empréstimo, eles começaram com 25 mil escuros. A minha tem uns 20 anos ou mais, quando começa a tomar. Gostam de tomar 200 mil escuros, 10 de 25 mil escuros, gostam de tomar 200 mil escuros. A minha toma, já que ficam só para encarar a boca à casa, a minha para para deixar que as mais pobres vai para onde a minha querida filhos. Você que é empresária, inscreva-se na AMES CD. MUDER NÓS INSPIRAÇÃO MUDER NÓS INSPIRAÇÃO